Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os recebidos de junho. Tá uma bagunça, achei de caixa ali atrás, não reparem. E hoje eu estou aqui também pra dar um recado pra vocês, que sim, teremos vídeos todos os dias agora em julho. Então, por isso que eu quero muito começar esse mês com os recebidos, porque eu vou olhar todos os comentários de vocês. Eu vou olhar, assim, o que vocês querem resenha, o que vocês querem de vídeo. Então eu já gravei uma parte do recebido, eu vou começar por eles, e aí eu volto aqui hoje pra mostrar o restante, tá? Vou começar pela Playboy. Eu fui pra São Paulo nesse mês, né, gente, e eu passei pela Playboy no showroom deles, né? E aí eles me deram aqui alguns produtos. Novidade, gente, cílios postiços da Playboy, olha isso. Eu recebi nessas três versões, 151, 149 e 152, tá? Da Playboy também eles me deram essa base, que é a base Oil Free Facial, olha aí, ela tem aquela esponjinha, né, pra você aplicar. Também paletinha de seis cores. Veio também essa outra paleta com oito cores. Ela tem algumas mates, mas tem cintilantes também. Mais uma paleta aqui bafônica, gente, olha isso. Ela é uma paleta de iluminadores e os tons estão lindos. Ó, aqui, translúcido, na cor 02, iluminadores, esse daqui é na cor 01 e esse é na cor 03. Veio o primer facial, esse daqui, gente, tem um cheirinho delicioso. O mesmo cheiro daquele primer da Queen, que eu já tinha falado pra vocês que eu pirei no cheiro. Veio também o demaquilante em gel, agora eles lançaram assim, tubinho. Todos esses batons, e eles são em tons bem neutros, olha que lindo, gente. E também esse blushzinho aqui da Playboy, que eu achei linda, lindo o desenho dele, olha. E ele é bem neutrinho, na cor 03. Mais lançamentos aqui, gente, lápis preto, jumbo, lápis preto normal pra olhos. E esse aqui é um delineador. Este delineador aqui também da Playboy. Essa máscara de cílios, o picador dela aqui é pequenininho, olha. Isso daqui é maravilhoso, que é aquela pinça pra colar cílios postiços. Batons em bala. Vem lá de São Paulo, gente, eu passei na loja Mauro Bijuterias. E aí ela me deu todos esses pincéis aqui da Belly Angel, gente. Eu não sabia que a Belly Angel tinha tanto pincel. E olha a quantidade. Comenta se vocês querem um vídeo que eu falo de todos os pincéis da Belly Angel. Porque eu fiquei chocada com todos, assim. Uma qualidade incrível, olha. Esse daqui até parece o da linha Max, da Macrylan. Eles também me deram o delineador em gel da Belly Angel, que eu tava louca, louca, louca por ele. E tem novidade de Belly Angel, gente. Os glosses, olha que coisa mais fofa. Eu acho que tem mais um, se não me engano, gente. Mas olha que fofa. Eles são glosses, as embalagens estão lindas. E eles são, assim, top codes, né? Pra você usar sozinho ou por cima de algum batom. Bem sequinho, tá, gente? Não é aquele melado, não. Ó, bem sequinho. Minha amiga Bárbara Lopes me deu todos esses batons aqui. Que ela lançou duas cores, né? Com a marca Pink Color. Tem os batons da Bárbara, tem os batons aqui da Etty, do canal Guria Maquiada. Tem os batons também da Suelen Makeup. Tem da Gabi Fratucelo. Tem a da Camila Camiole, gente. Maravilhosa, olha. Então tem várias cores. Eu vou postar com certeza a foto no meu Instagram de todos, olha. Não sei se vai dar pra ver, mas tem as fotinhos delas em cima, olha. Ai, é muito fofo. E a embalagem é toda delicada, assim. Também fomos visitar o stand, né? O showroom da Macrylan. E a gente fez até uma live lá pro Instagram deles. E aí eles deram esse kit aqui, ó. Maravilhoso. Veio esses dois pincéis novos da linha Max. Esse é o A36 e esse é o A35. Perfeito pra fazer esfumado, né? Dentro dessa caixa tem tudo isso aqui de cílios postiços. Coloquei lá na live um deles. Esse daqui que eu coloquei. Eu me encantei, gente. Esse daqui é o CL54. Tem modelo mais cheio, tem modelo mais natural. Eles também estão com um lançamento bafônico. Uma linha de pincéis. A coleção Estúdio, gente. Olha que lindo esses pincéis. Eu recebi aqui quatro modelos. Esse é o E13, que é um pincel leque bem pequenininho. Esse daqui é o E14, que é um pincel mais lápis. E12, que ele é de esfumar bem grandão. E esse daqui é o E9, que ele me parece muito com um da Sigma de corretivo, gente. Incrível. Agora eu vou mostrar o que chegou aqui em casa. Olha isso daqui, gente. Vê se não é a coisa mais fofa desse mundo. Eu recebi da marca Nabla, que é uma marca lá da Itália, gente. Olha que sique, né? Veio a esponjinha, né? Tipo a Beauty Blender. Que eu ainda não testei. Eu tô curiosa. E eu fiquei encantada que a marca tem esse corretivo aqui, olha. Que é muito parecido com o Shape Tape. Eu já levei pra viagem de São Paulo. E eu tô apaixonada. Veio também esse pó aqui pra fazer a técnica baking, né? Aquele pó solto. Ele é assim, ó. Todo bonitinho. Mas esse aqui é o translúcido, tá? Da marca Nabla. E também dois pincéis. Esse daqui, ó. E esse daqui pra espalhar o corretivo. Olha que fofura. Caixinha da Francisca Joias, gente. Essa é a coleção Orlando, que eles lançaram junto com a Bruna Tavares. E assim, a cara da Bruna, né? Veio esse colarzinho aqui da Minnie. Olha que lindo. Veio este brinquinho aqui. Também é a coisa mais fofa. Pra quem ama Disney, gente, isso aqui é maravilhoso. E veio esse anel de gatinho, é isso? Não sei se é gatinho. Acho que é, né? Olha quem me notou. Eudora. Meu Deus. Eudora me notou. E eles me mandaram aqui essa caixinha com os batons Kiss Me, da Eudora Soul. Três cores aqui, bem usáveis. Essa daqui, eles são da linha Super Matte, tá, gente? Esse é o Cherry Rose. Rosa Millennial. E esse daqui mais nude é o Rose Petal. Recebi da Tracta. Essa caixinha com os novos BB Blur. Que também já tem resenha aqui no canal, gente. Olha, BB Blur, veio na cor médio e escuro. Aí recebi caixinha da Adversa. Fiquei super feliz. Eles mandaram aqui a base líquida matte. A embalagem é uma fofura. Essa cor que eles me mandaram é a cor 200. Veio também essa coleção aqui, gente, dos anos 80, que são batons líquidos matte. Cores bem bafônicas. Bem diferentonas, bem ousadas. Eu recebi da Perfumarie Nova. Também já tem resenha, gente. Essa nova base aqui da Dylos, que é a base que eu estou usando hoje. Bafônica. É a base ultra cobertura da Dylos. Tem lá na Perfumarie Nova. Cupom de desconto Jessica Make. E também veio essa outra novidade da Dylos, que é um primer em spray, gente. Eu ainda não usei, confesso pra vocês. Mas eu tô curiosa, assim. Nunca testei um primer em spray. Da Dalla Makeup eu recebi essa novidade, que é o pó HD, assim. Pó translúcido, né? Ele tem embalagem linda. Os produtos da Dalla, gente, ó. Só amor, tá? Recebi também a minha cor perfeita, que também tem resenha, né? Que são os corretores de base. Esse daqui clareia e esse escurece. Da Dalla eu também recebi essas seis cores de glitter líquido, né? Sombra líquida pra você aplicar nos olhos. Então eu já tenho vídeo lá no meu Instagram, que eu mostrei todas as cores nos olhos. Tem foto, gente, pra quem quer saber direitinho, passa lá. Eu sempre falo assim, tem lá no Instagram, porque, assim, não tem como eu fazer vídeo de tudo que eu recebo. Então eu vou intercalando com o Instagram, que eu dou meu feedback por lá, dou meu feedback por aqui. E vocês não ficam sem conteúdo, tá? Recebi do gringo, gente. Eu fiquei muito feliz, porque essa marca, pra quem tá no YouTube, pra quem assiste o YouTube, é tipo uns nove anos. Vai lembrar que é a Costal Scents, é uma marca, assim, que foi muito famosa no comecinho aí do YouTube, dos youtubers de beleza, né? Então eles me mandaram esse kit aqui de pincéis, que está vazio, porque os pincéis já estão na minha maleta. Eu tô usando muito, gente. Eles são incríveis. E é um kit completinho, sabe? Aquele kit, assim, pra você ter pra vida. Enfiaram também primer de sombras. Veio três batons cremosos, né? Eu achei as cores lindas. São essas cores aqui. E ele vem assim, ó. Veio essa paleta aqui, ó, Concealed. Eu achei ela o máximo. Eu achei ela fininha, compacta. Cabe em qualquer buraquinho, assim, na sua maleta, sabe? Veio também essa paleta aqui, Jolie Colibri. Ai, gente, olha isso aqui. Que coisa mais fofa. E ela vem essas cores. Bafônicas, bafônicas. Veio também essa daqui, que é super famosa. Rivela, não sei falar. Mas é super famosa. Muita gente tem essa paleta. E ela é com 20 cores mate. Ela é toda mate, gente. Olha que bafônica. E eles também mandaram essa paletona, que é customizável. E vieram vários produtos em refil. Eles têm também produtos, assim, como iluminadores de refil, os blushes. E vieram algumas sombrinhas também. E, cara, você acha que eu não vou querer completar isso aqui? Vou, né? É esse aqui o site, ó. CostalSense.com. Mais recebidos agora da marca Nutrimatics. Que, gente, eles me mandaram três glosses aqui, quadradinho. A Nutrimatics é uma marca do grupo da Tupperware, né? É uma marca super bacana. Esse é o Pink Dusk. Esse daqui é o Amber Rose. E esse aqui é o Fig. Eu recebi essa caixinha aqui, ó, da Hintz Cosmetics. E dentro vieram vários produtos da marca Expressão Facial. Veio cílios postiços que eu não conhecia. Essa colinha eu já usei muito, muito, muito na minha vida. Teve uma época que eu comecei a ter um pouco de alergia dela. Mas eu confesso que eu vou testar de novo. Porque, às vezes, não sei se era alergia da minha lente que eu tava usando. Ou dos cílios. Então, a gente vai testar de novo pra saber se eu tenho alergia à cola e não a outras coisas que eu usava, tá? A Rena, pra sobrancelhas. Da Expressão Facial também é super conhecida, né? É um produto antigo já. Vieram três lápis. Esse daqui é o Cajal Preto. Tudo a Expressão Facial, gente. Esse daqui é o Bejinho. Que ele é lindo, lindo, lindo. Olha, ele é meio rosado. Pra aplicar na linha d'água, pra iluminar aqui abaixo. E veio também um lápis pra sobrancelha universal. Próximo recebido é da marca Bittarra. Já tô com um dos pigmentos lá na minha maleta, que é maravilhoso, gente. Esses pigmentos da Bittarra são incríveis. Olha esse daqui, gente. Ele é o 215, 257 e esse é o 256. Eu nem sei usar pancake, gente. É tipo uma base cremosa. Um blush, que eu achei super fofinho. Esse daqui é na cor 03. Um batom. Eu amo batom da Bittarra. Esse daqui é na cor 57. Pó solto, facial 02. Uma paletinha com cinco cores. É o Quinteto 03. E eles são bem neutros, olha. O Quinteto 06, que é assim. Tem a paletinha de contornos, que eu não conhecia. Essa paleta com contornos, assim, cremosos. E o bacana é que tem até dois iluminadores aqui no final, gente. Olha que legal. Recebi algumas camisetinhas, t-shirts, né, que falam. A loja parece que não reza. Essa loja, o bacana é que quando você compra lá, parte do lucro você consegue doar pra uma instituição. E você escolhe a instituição. Então, assim, ó. Você comprou três camisetas. Uma porcentagem dessa venda, né, dessa compra que você teve, vai ser doada pra uma instituição. E você vai escolher a instituição. Então, na hora lá do site, você escolhe a instituição que você quer doar essa porcentagem. Eu achei o máximo a ideia. As camisetas têm um tecido, assim, incrível. Elas são super ligadas a tendências. Elas são preocupadas com causas sociais. Óbvio que eu já usei muita coisa. E, assim, eu tô apaixonada pela marca, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom pra vocês verem. Tá bagunçado, tá? Veio essa camisetinha vermelha aqui, que ela tem um bolsinho na frente. E atrás, ela é básica na frente, mas atrás ela tá escrito No Bad Vibes. Essa daqui eu já usei, gente. Ela tá amassadinha. Mas ela é a coisa mais fofa. Ó, vê se não é minha cara essa daqui. E eu já usei lá em São Paulo, gente. Ai, muita gente gostou lá no meu Instagram. E o tecido é que me encantou, sabe? Não é um tecido quente, é um tecido fresquinho. Ai, é uma delícia. Também já usei lá em São Paulo. Que é essa aqui de cactos, olha. Eu amo cacto. E essa última também usei. E ela é maravilhosa. Recebi essa caixa aqui da Louis Ancy, gente. Veio a... Já tem vídeo aqui no canal onde eu fiz essa make aqui, ó. Usando os produtos da Louis Ancy, tá? Veio essa paleta Girl Band. Veio essa paletinha Baked, que eu acho ela super pigmentada. Veio produtinho pra preencher a sobrancelha. Veio mais lançamento que são esses duos, né? Crazy Girl. O duo de iluminador e o duo de contorno e iluminador. Veio o lenceiro demaquilante, que não quer demais na vida da pessoa. Paleta linda, Universo Glamour de blushes, que eu não conhecia, gente. Olha que linda. Veio também essa novidade aqui, que é o Pó Estúdio 2. Esse daqui, ele é o banana. Então ele é amarelinho, pra selar a pele. Recebi novidade da Dalla Makeup. Também vai ter vídeo em breve sobre esses produtos. Se não bastasse a Dalla ter iluminadores lindos, eles lançaram o quê? Iluminador solto em potão, gente. Olha isso. É um potão. E eu ainda não abri, mas eu vou fazer vídeo testando eles com vocês, tá? Recebi da Ruby Rose, gente. O novo fixador de maquiagem deles. Olha que legal. Eu ainda nem testei. Eu cheguei ontem de viagem e acabei abrindo todos os pacotes, porque eu sou muito ansiosa. Fixador e não testei ainda. Mas, gente, vamos testar. E se vocês quiserem vídeo, comenta aqui embaixo. Eu tenho cupom de desconto no site da Ruby Rose, que é hashtag Jessica Make. Tudo grandão, tá? Novidades da Mislari, gente. Vocês sabem que a Mislari tá arrasando, né? Arrasando. E eu quero fazer um vídeo especial só sobre a Mislari aqui no canal. E eles lançaram agora contorno facial, que são esses tipo corretivos pra fazer contorno, olha. Então eu quero muito testar esse produto também. A Mislari tá surpreendendo. Recebi essa bolsinha aqui da Jequiti. E eram aqui quatro tons de esmaltes. Olha que lindos. Veio também da Jequiti a paletinha. Uma sombra veio quebradinha aqui, mas eu vou arrumar. Olha que paleta mais fofa. Eu achei ela bem neutra, mas tem um azul, assim, pra destacar, sabe? Pó iluminador facial. Olha que fofinho. Veio também o pó compacto nessa mesma embalagem. Vieram batons líquidos mate. Gente, eu achei linda a embalagem. Esse daqui é um gloss, tá? Illusion. E veio tudo nessa bolsinha, que também é muito linda, gente. Recebi aqui novidades da Max Love. Seis novas cores de batons líquidos mate, daquela linha 12 horas. Gente, tem tanto batom dessa linha que eu tô ficando doida. São, assim, bem escurões, né? Maravilhosos. Veio aqui também amarradinho os iluminadores em stick. Ó, eles são assim. Tem a embalagem meio de zebrinha. E aí, ele é assim, bastão, ó. Vamos ver. Olha, essa aqui é a cor 01. É um bronze. Recebi uma caixinha aqui da marca Face Beautiful. Eles têm as lágrimas, lágrimas mágicas. Que são, esse aqui é o primer embalizador. E este outro aqui é o primer anti-age. Ele é um premium, né? Então ele tem ação anti-age, tem antioxidante. E ele é branquinho, olha. Então a Face Beautiful tem essas duas versões aqui de primer. E eles também me mandaram aqui várias amostrinhas. Tem novidade aqui da Anitta. Esse aqui eu não abri ainda. Nossa, é muito inverno essas cores. Me lembrou as cores da paleta da Anastasia Beverly Hills, da Subculture, sabe? Ela tem realmente esse tom na paleta e tem os verdes. E veio também o super secante, olha. Pra você aplicar por cima pra secar o esmalte. Recebido da Sigma. A Sigma lançou esses pincéis aqui que é pra skin care. Ou seja, pra aplicar máscara facial. Pra fazer limpeza da pele. Enfim, então eles são seis pincéis, olha. E ele tem o cabo transparente. Vê se não é a coisa mais chique desse mundo. Você aplicar uma máscara facial com pincel transparente. Breve vai ter um babado pra contar pra vocês. Um lançamento da Sigma. Que eu tô em choque. Tô em choque. E logo eu conto pra vocês, tá? Recebido chique. Recebido gringo também. Que é da Huda Beauty. A Huda Beauty me mandou a nova paleta. Que é a Rose Gold Palette. Eles reformularam a primeira paleta. Que eu não tinha. Então agora ela vem nessa embalagem. Que é a coisa mais espetacular do mundo, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Se vocês quiserem vídeo usando ela, comenta aqui embaixo, tá? Mais um recebido gringo aqui. Da marca Pur. Pela Octoli. Eles me enviaram essa paleta de blushes. Olha isso aqui, gente. Vê se eu não morro com essa paleta de blushes. E ele é daquele que você pode levar, né? Na sua paleta customizável, olha. Mas eu vou deixar eles aqui. Porque eles são lindos. Da Octoli também eu recebi o All Nighter. Da Urban Decay. Que é um sprayzinho pra fixar a maquiagem. Ele vem assim, ó. Então, deixa eu ver como que ele é. Tem um cheirinho leve, mas diz que você passa esse produto e ele fixa a sua maquiagem por muito tempo. Então, também testaremos. Recebi da parceira Mauro Bijuterias. O quê? Bijuterias. Porque não vende só a maquiagem lá. Como o nome já diz, Mauro Bijuterias também vende muita bijuteria. Então, veio esse brinco aqui, ó. Que eu achei ele lindo. Esse daqui que é compridinho. Veio esse daqui, ó. Que é uma argola com muitas correntinhas. Veio um aqui que já caiu o outro ali embaixo. Que ele é assim, ó. Veio esse aqui que eu adoro desse formato. Que ele é tipo um feltro. Tem vários desses modelos lá, gente. Olha esse que coisa mais linda, gente. Ah, veio também uma choker, né. Essa aqui é uma correntinha maior e uma menor. Deixa eu de dobrar ela e usar ela mais curtinha. Recebido também da Kiss New York. É a paleta de iluminadores. Na verdade é da Ruby Kisses, né. É tudo o mesmo grupo. A de contorno cremoso. Então, vem essa aqui que é mais clarinha. E essa aqui já tem tons mais escuros. Aí eu recebi também da Octolique. Eu esqueci de mostrar essa máscara da marca Flower Beauty. E, assim, muita gente tá comentando dessa marca. É tipo uma marca de farmácia mesmo dos Estados Unidos. Mas ela é da atriz Drew Barrymore. Vou testar também. Recebi, gente, da loja Try It Importados. Eles agora têm uma loja de biju, ó. Try It Semi Joias. Olha que bonitinho. Olha este brinco. Eu gosto de brincão grande, mas quando eu vou usar um colar, eu gosto desses menores. Olha que coisa linda. Esse daqui em verde, que eu já quero usar em vídeo. Gente, que coisa mais fofa. E esse daqui, olha. Que é muito fofo. E, além disso, eles me mandaram coisas bafônicas de maquiagem. Essas sombras prensadas, né, da MBA, que é glitter, né, prensado, gente. Isso aqui brilha mais. Isso aqui brilha muito no Corinthians. Tem essa daqui, que é rosa. Essa aqui, prata. Olha isso que escândalo. Essa é a Champagne Toast. E essa daqui, bem maravilhosa, é a Prismática. E ele é assim, ó. É glitter, 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 gente. E aí, gente, eles também me mandaram isso aqui, ó. Que era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Que é a paleta Soft Glam. A nova paleta da Anastasia. E, gente, vê se eu posso com essa paleta. Essa aqui veio quebradinha, mas eu já compactei pra usar. Olha que perfeição essa paleta. Muito linda, muito obrigada, Try It Portados. Eu fiquei muito feliz. Chegou esse pacotão aqui, ó. Da Eudora. Gente, eu tô muito feliz que a Eudora me notou de verdade. É uma marca que vocês sempre me pedem. Resenha e tudo mais. E eu fiquei muito feliz mesmo de estar recebendo, a partir de agora, Eudora. Eles me enviaram a coleção Diva por Natureza. Então vieram aqui vários produtos dessa coleção. Essa aqui é a Delcolonia, de 100ml, gente. O cheiro é um pouco doce, mas é refrescante. É um pouco floral também. Ai, gente, eu achei uma delícia essa Delcolonia aqui. Veio também a loção hidratante. Com o mesmo cheirinho. Esse aqui tem 200ml. Vieram essas duas sombras cremosas. Duas cores. Olha como a embalagem é riqueza, gente. Essa daqui mais clarinha se chama Rosa Despertar. E essa aqui que é mais bronze é o Marrom Refúgio, tá? Aí vieram também os batons líquidos, mates. Que vocês já sabem, né? Vocês têm noção que eu vou tirar muita foto. A embalagem tá com a tampa dourada. E por último veio também da coleção Diva por Natureza, o iluminador, gente. Olha esta embalagem. Vê se não é uma coisa rica. E olha o desenho dele, que coisa mais linda. Eu ainda não encostei. Mas se vocês quiserem, claro, vai ter vídeo testando essa coleção aqui. E eu posso usar também os outros produtos da Eudora que eu tenho, tá? E agora, gente, recebido da loja Rosalima Shop. Rosalima Shop é parceira aqui do meu canal há uns 3, 4 anos. E é uma lojinha online, né? Ela tem a loja online onde ela coloca alguns produtos à pronta entrega. E são produtos importados, mas o foco dela mesmo são as encomendas. Você manda um e-mail pra ela, um WhatsApp ou no Instagram pedindo o seu produto. E ela traz pro Brasil pra vocês, tá? Ela me mandou dessa vez tudo da Too Faced em choque. Que eu acho que também vai ter uma maquiagem usando só a Too Faced, gente. Veio esse aqui, ó, Sweet Pie. Que é esse bronzer. Nada, eu achava a coisa mais linda. Eu achava que nem vendia mais produto, gente. Olha esse bronzer. Aí veio também os produtinhos dessa coleção Natural. Quando eu vi essa coleção, eu falei, meu Deus. A Too Faced tá de brincadeira com a gente, né? Olha que batom mais fofo. Ele é assim, ó. Ele é mais nude. A pessoa já não tá louca da paleta, né? Imagina. E aí, vocês não tem noção da beleza disso aqui. Essa daqui é a Natural Eyes. Que eles já tinham uma versão dessa paleta bem antiga. E agora eles lançaram com essa embalagem. Deixa eu mostrar a embalagem, né, gente. Olha essa embalagem, ela é meio relevo. E aqui dentro, ela é toda desenhada. Olha isso daqui, gente. E veio também a Natural Face. Tem a mesma embalagem, olha. Essa embalagem mais gordinha. E dentro, ela é de blushes, bronzer. E tem iluminador também. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. E agora, por último, chegou agora também. Eu nem abri os produtos, gente. Eu vim correndo gravar. Ai, deixa eu pegar aqui. Olha essa sacolona da Natura que eu recebi, gente. Só a sacola já é a coisa mais linda, né? Ai, dentro veio muito, 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 muito produto. Tudo da Natura Aquarela. Veio, olha, gente, o que eu queria muito, que é a base líquida, que é nessa embalagem agora. Corretivo, veio o novo corretivo. Esse daqui, ele já é um corretivo muito famoso, né, da Natura Aquarela. Agora eles reformularam a embalagem e tudo mais, as cores. Veio a máscara de cílios. Vieram lápis labiais, que eu achei máximo quando eu vi lá no evento. Gente, olha o tanto de coisa. Comenta aqui o que vocês querem, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham acompanhado até o final desse vídeo, né? Todos esses lançamentos, essas novidades. Como vão comentando, me ajudem, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal pra acompanhar o Júlio todo dia. O meu cílio tá caindo. Um beijo e até a próxima. Tchau!